A Bíblia vai nos dizer que lá está o povo diante do mar vermelho, o povo estava aqui desesperado já na ânsia da morte, pois a própria Bíblia vai falar que eles começam a falar de sepultura, eles começam a falar de cova, eles começam a falar de túmulos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quando a gente entra num estado de desespero, até o tipo de conversa que nós temos muda, não é verdade? Não é desse jeitinho? Quando a gente entra em uma determinada situação que nos faz perder o controle, até a nossa conversa muda, a gente já não fala mais de vitória, de terra prometida, de promessa de Deus, a gente começa a falar de derrota, de vergonha, de fracasso, de decepção, de frustração, mas eu vejo Deus mudando até as tuas conversas, recebe, você não vai sentar naquele sofá, não vai sentar para tomar aquele café e ficar contando derrota não, falando daquilo que não aconteceu, ou daquilo que aconteceu da pior maneira possível, você não vai ficar lembrando de coisas ruins, não. Em nome do Senhor Jesus, a próxima vez que você sentar para conversar com alguém, você vai ter vitória para contar. A próxima vez que você sentar para conversar com alguém, você vai estar a comemorar. Você olha aqui, vai falar das promessas que estão por vir e daquilo que Deus já fez você alcançar, A próxima vez que você sentar para conversar com alguém, você vai estar a comemorar.